Oi, minha amiga linda! Tudo bem, amor? Bora pra mais um lançamento? Mais um lançamento da Dona Avon aqui nesse canal cheiroso, maravilhoso, que sempre tem aqui nesse canal vídeos com lançamentos da marca. Então, se você gosta da Avon, se você é uma Avonzeza de carteirinha, já deixa o like do amor bonito e cheiroso, se inscreve aqui também pra você ficar por dentro das novidades dos lançamentos que iam de vir, tá bom? E bora começar essa resenha. Nossa resenha de hoje é da Máscara de Cílios, Máscara de Cílios super à prova d'água, olha esse lindo aqui, tô muito ansiosa nele, mas confesso a ti, moleque, eu não sou muito fã de Máscara à prova d'água, não, não, eu acho que é difícil na hora de tirar, enfim, mas estamos aqui para testar, trazer resenhas de lançamento pra vocês, então, por isso que eu comprei e vim aqui testar com vocês. Ela é capa da campanha 07, olha só que coisa mais linda, lisinha, olha que coisa fofa, com a minha linda Sandy, e vamos ler um pouquinho sobre elas, né, meu bem, vamos ler. Ó, lançamento. Cílios super à prova d'água, resistente, sem borrar ao calor e à umidade. Eu gosto de Máscara de Cílios à prova d'água quando eu vou pro meu pai, porque lá tem a piscina, e aí eu coloco Cílios à prova d'água porque eu gosto de ficar assinuda pra tirar fotos na piscina, né, então eu gosto por isso. Mas no dia a dia eu não uso, não. Aplicador cônico, que facilita a aplicação e alcança até os fios mais difíceis. Ele contém óleo de mamei, de amêndoa e óleo de rícino também, né, oftalmologicamente testado, avômo super à prova d'água, Máscara para Cílios, que contém aí 8ml, e de R$29,99 está por R$19,99. Aqui a fotinha dele, olha pra você dar uma olhadinha. O pincel, que eu gosto, assim, olhando assim, eu acho que meus filhos vai gostar, eu acho. Então vamos abrir pra gente ver como é que tá. Eu sempre costumo dizer, e é uma certeza que eu tenho, que as Máscara de Cílios da Avon é uma das melhores linhas que tem na marca, assim. A maioria das Máscara de Cílios da Avon, assim, são ótimas, então eu acho que é uma das melhores linhas da marca, e eu sou muito fã de todas as Máscara de Cílios que a dona Avon lança. Vamos ver se eu vou gostar desse também, né? A embalagem é muito bonita, ó. Vocês sabem que eu adoro embalagem assim, minimalista, ó. Toda preta, e só um nomezinho em azul e branco. Eu adoro embalagens assim. Eu venho falando aqui, Máscara para Cílios, super à prova d'água, Avon. Somente isso na cor preto, tá? Vamos ver pra gente ver o pincele. Ai, eu acho que eu vou gostar. Ó, realmente é igual tá na revista, né? Ele é mais gordinho embaixo e vai afinando em cima. Ó, gosto bastante. Lembrando, gente, que na minha opinião, o rímel bom é rímel velho, né? Quando o produto tá mais durinho, tá mais consistente. Quando o rímel é novo, eu acabei de abrir, eu não gosto tanto dele, que eu acho que isso fica mais difícil pra passar. Mas, vamos passar assim mesmo, né? Afinal, estamos aqui pra isso. Peguei meu espelhinho aqui, ó, quebrado, mas peguei. Tem um espelho grande, bom, que a Santinha me enviou, mas esse daqui ele é pequenininho, aí é bom. Ó, vou começar a passar, eu vou passar nesses cílios aqui primeiro, e depois eu passo o outro sem vocês, tá? Pra gente ganhar tempo. Vou segurar aqui a prófibra, ó. E vou começar a passar com o zigue-zague, piscando. Essa aqui é a primeira camada. Borrei tudo ali, né? Depois eu limpo. Aqui o cantinho com a pontinha, ó, dá certo. Quando a máscara tá muito úmida, igual tá aqui, porque ela é nova, eu deixo ela aberta de um dia pro outro. Aí no outro dia ela tá mais grossinha, sabe? Ó, primeira camada. Até que eu gostei, eu acho que meu cílios ficou bem separadinho, sabe? Bem separadinho, uma ficou um em cima do outro, ó, a diferença de um olho pro outro. Tá vendo? Só morri bastante ali no fundo, uma depois eu limpo, mas ó, eu acho que eu gostei sim. Eu não tenho muitos cílios, né, gente? Meus cílios ele é curto e pouco. Por isso que eu gosto desses pincéis assim, ó, mais fininho. Porque eu acho que ele agarra melhor o meu tipo de... Meu Deus! Sujei toda. Ele agarra melhor esse tipo de cílios, sabe? Curtinho. Ó, não voltei com o pincel lá no frasco, tô usando o mesmo. Deu uma secadinha, aí vou voltar aqui pra... Porque aqui ainda tem produto, né? Mas a primeira camada, né? Não voltei lá no tubinho. Eu achei que ele agarra muito bem meus cílios. Agarra. Ó, uma camada só. Não voltei lá no tubo. Ah, eu acho que eu gostei, gente. Só que ele começa a secar, aí tem que ter mais cuidado, que daí ele começa realmente a grudar um no outro, né? Entendeu? Aí depois você tem que vir aqui com a pontinha, ó, tirando o grude um do outro. Ah, mas eu acho que eu gostei, sim. Vou passar embaixo, vamos ver embaixo, ó. Agora tô voltando aqui pra passar embaixo. Vamos ver se eu gosto. Porque embaixo eu tenho uma dificuldade com o pincel gordinho, né? E tem essa parte gordinha embaixo. Mas aí, ó, você pode vir fazendo só com a ponta, ó. Aqui deu certo. Ai, gostei, ó, embaixo. Eu coloquei essa sombra atrás, mais rosa, pra vocês poderem ver bem os cílios pretos. Sabe pra destacar bem os cílios pretos? Pra vocês poderem ver melhor o resultado, né? Olha embaixo, como é que ficou. Ai, gente, eu acho que eu gostei, sim. Embora eu acho que entre ele, por conta do pincel, né? Entre ele e o No Limits, eu ainda tô com No Limits, tá? Eu acho que por conta do pincel, não sei. Eu tô gostando mais do No Limits, mas isso também é muito bom, ó. Uma camadinha só. Ó aqui embaixo. Uma camada, eu achei que foi ótimo. Ó, começou a secar embaixo, aí eu voltei. Com o produto que já tava. E ele fica melhor ainda, ó. Tá vendo? Olha a diferença de um olho pra outro. Né? Olha isso, sem nada. Ah, gente, eu gostei meu. Eu gostei, sim. Ó, eu vou usar o produto que tá aqui. E vou tentar arrumar aqui uns fiozinhos. Olha. Eu acho que eu gostei, sim. Eu ainda fico com o No Limits, mas esse aqui é prova d'água, né? Então eles são produtos diferentes. E óbvio que eu vou usar esse produto. Vou continuar usando ele quando for fazer eventos, quando tiver um dia muito quente, quando for pra piscina. Aí eu gosto de usar esse tipo de máscara de cílios, né? É prova d'água. Mas se não, no dia a dia eu não uso não. Mas olha, achei que deu super certo. Vou passar no outro e já vou. Ó, nesse cílios aqui, eu nem voltei com ele no tubo. E vou tentar usar o mesmo produto que tá aqui. E vou ver se dá certo usar aí embaixo também. Tá? Ó. Não voltei lá. Porque fica produto aqui ainda, né, gente? Eu, pra gente saber se ele é resistente à água mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tanto aqui, ó. E vou esperar aceitar. E aí a gente vê com o borrifador como é que fica, tá? Se vai ser resistente mesmo ou não. Ó, deu muito certo, ó. O mesmo produto que eu passei em cima, usei o pincel embaixo também, ó. Nem precisei voltar com ele no tubo. Ó. Nossa, gente, eu gostei, sim. Achei que ficou bem bonito o meu cílios. Eu tô até borrado lá no fundo, né? Porque eu borrei tudo, sempre bom. Mas olha, eu gostei sim do resultado. Achei que ficou lindo. Não ficou? Vou esperar secar um pouquinho esse daqui, ó. Pra gente ver se ele derrete. Se ele derrete mesmo ou não. Mas nos olhos, eu achei maravilhoso. Deixa eu tentar tirar aqui, ó. Esse lado aqui, deixa eu borrar. Vamos ver se sai com... Se eu tenho muita dificuldade. Ah, não. Sai com facilidade até, ó. Com o cotonete, tá vendo? Eu achava que por ele ser a prova d'água, ele não ia ser tão fácil de tirar, não. Mas até que ele limpou. Ó. Quer que eu deva limpar ele aqui também. Borrei bem aqui. Ó. Passar o cotonete bem leve. Ó. Até que saiu bem. Né? Eu vou agora borrifar com vocês aqui uma água. Deixa eu colocar um pano aqui. Cadê meu borrifador? Vou colocar a água aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vou virar a câmera pra vocês poderem ver. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Não tá escorrendo. Não tá escorrendo nem nada, ó. Vou colocar o dedo aqui. Peraí. Agora eu vou passar aqui. Já coloquei água, né? Como vocês viram. E agora eu vou passar o dedo assim pra gente ver. Olha! Não sai. Gente, é prova d'água mesmo. Olha lá. Não sai, bicho. Olha. Ó, tá do mesmo jeito. Ó. Não sai. Que tudo. Nossa, deixa eu passar um pano aqui pra ver se sai. Peraí. Ó. Miga! É prova d'água mesmo. Claro, mas tá escrito é, né? Duvidando do Doravon? Tá duvidando do Doravon? Ó, vou ter que colocar mais. Vou colocar o pano aqui, ó. Agora eu tô apertando o pano. Caraca, não sai, gente, o negócio. Vai ser difícil de sair esse negócio do olho, hein? Já tô avisando. Vamos ver com o demaquilante. Cadê o meu demaquilante? Ó, vou dar esse daqui da Clear Skin. Com água, a gente viu que não sai mesmo, não. Vou colocar. Tá até doendo minha mão. Ficou muita força o pano. Vou pegar o demaquilante, ó. Ava micelar. E vou tentar tirar com água micelar. Vamos ver se vai sair, ó. Coloquei aqui um tempinho. Tô usando a Clear Skin, que eu adoro, vocês sabem. Até sai, mas é difícil, ó. Tem que se ligar bem. Nossa, mas eu fiquei feliz com esse demaquilante. Com essa água micelar, que é demaquilante também. Sai, ó. Mas com a água, água pura, não sai não. Só com água micelar ou demaquilante, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Agora saiu tudo. Graças a Deus, né, que não deu tanto trabalho assim, ó. Ah, gente, eu gostei. Gostei. Ele realmente cumpre o que promete, né. Vocês viram que eu vou refei a água, não saiu. O produto úmido com a água, eu peguei o pano, ralei aqui meu braço. E o bicho não saiu. Só saiu mesmo com água micelar ou demaquilante, isso aqui vai sair. Porque a composição é própria pra isso, né. Pode tirar a maquiagem. Enfim, nos olhos eu também achei ele lindo, ó. A forma que ele penteou os meus cílios. Ficou bem bonito. E sim, está provadíssimo. Eu adorei. Amei de paixão. Principalmente quando eu for aí pra algumas férias, que for pegar praia, piscina. Eu gosto muito. Porque eu gosto de ficar assim, ó. Não dá piscina e nada, ó. Com o olhão assim, com os cílios assim. E vocês? Vocês já compraram, já testaram? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Não esquece de avaliar esse vídeo, deixando o seu like cheiroso, bonito, baroto. Do nosso amorzão. Fala no meu Instagram também pra gente conversar mais por lá. Vou postar uma fotinha dele lá no Instagram também. Se inscreve no canal. E pronto! Um beijo nesse coração lindo da minha vida. A gente se encontra amanhã. Seremos juntos aqui novamente, tá? Amanhã ainda não acabou. Então a gente espera aqui. Beijão e até lá.